Grupo Reaviva Amor 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 Desejam Desejam És tu, que a esperança é do que o vosso surto Comente o me ajudado, tua salvação vira ligado Onde a voz do meu coração, o meu canto te louvarei Eu te louvarei Te glorificarei Eu te louvarei Meu nome é Jesus Eu te louvarei Te glorificarei Eu te louvarei Meu nome é Jesus És tu, única razão Meu coração Bom Jesus És tu, única esperança é do que o vosso surto Bom Jesus Comente o me ajudado Tua salvação vira ligado Onde a voz do meu coração, o meu canto te louvarei Eu te louvarei Te glorificarei Eu te louvarei Eu te louvarei Meu nome é Jesus Eu te louvarei Te glorificarei Eu te louvarei Meu nome é Jesus Eu te louvarei O que é o que é o que é o que é o que é? Deus te umaивать, Deus te uma vir whoolha, Jesus me Deus te umaивать, Deus te uma겠다, Deus te uma reactivada. Eu te vejo. E te vejo mali. Olha, olha, olha. Grupo Reaviva Obrigado por assistir